Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha pra esse céu, a chuva que vai cair, mais ainda, apesar de tá sol, mas já deu uma boa chuva aqui. Eu tô mostrando o céu ali porque hoje eu coloquei as minhas orquídeas aqui pra tomar um pouquinho de chuva. Não reparem na bagunça ali do quintal, por favor. Olha aqui, aqui tá a Wanda Moura. Começou a chover aqui, aí de manhã eu tava conversando com um amigo meu, Gilmar Ferreira, beijo Gilmar, ele é lá de Guarulhos, e ele mandou, ele é do nosso grupo do ATS também, e ele me mandou algumas fotos das orquídeas dele, né, do quintal, assim, onde que ele cultiva, e a maioria das orquídeas dele são todas no tronquinho, né, acho que é tronquinho de café, que ele falou pra mim, não sei. E assim, e tá lá, e tá no corredor da casa dele, onde que pega sol e chuva, só que eu tava conversando com ele, ele falou pra mim que pega só o sol da parte da manhã, né, acho que até as nove, não sei, e eu perguntei pra ele, porque as orquídeas dele são muito lindas, gente, maravilhosas, e tava conversando com ele, perguntando, né, eu falei, nossa, se as orquídeas, porque tava tudo molhado a foto, tipo assim, as orquídeas molhadas, né, a foto que ele mandou, aí eu perguntei se as orquídeas dele ficavam sempre lá no quintal, se elas tomavam sol, tomavam chuva, e ele falou que sim. E nessas fotos tinha, é, uma foto que tinha duas falainopes também, que tava no tronquinho lá, coisa mais linda, aí por isso que eu perguntei, eu falei, mas até as floridas você deixa tomar sol assim, é, sol e chuva, e ele falou que sim, falou que ele só tira as orquídeas de lá, se for chuva de granizo, alguma coisa assim, né, e as orquídeas dele são maravilhosas, gente, e aqui eu sou mal medrosa, eu não molho as flores, né, que eu sempre falo pra vocês, mas eu peguei hoje, eu coloquei essa daqui, ó, aquela uma que eu falo que é pintadinha de vinho, né, essa aqui, aquela, a floração dela acabou, e só tinha essa outra haste aqui, e abriu essa florzinha, ó, aí começou a chover aqui, eu coloquei elas pra tomar um pouquinho de sol, e lembrei do que ele tinha falado, é de chuva, né, aí eu perguntei pra ele, falei, nossa, mas não estraga as flores, ele falou, não, aqui pega sol, pega chuva, eu só tiro mesmo quando tem chuva de granizo, aí eu vi que armou o tempo aqui, ó, de chuva, que eu mostrei pra vocês, ainda vai chover mais, aí peguei e decidi colocar elas aqui na chuva, inclusive essa florida aí, né, pra ver depois se ela vai secar, se vai ficar tudo bem com ela, e, assim, o pessoal que cultiva, assim, orquídeas, que deixam chuva no sombrite, fala que não tem nada melhor pra regar orquídea do que água de chuva, né, inclusive esse meu amigo, ele tem os tambores lá na casa dele, ele armazena água, usa pra tudo lá, mas, é, inclusive pra fazer a rega das orquídeas, né, e as orquídeas dele são maravilhosas, aí eu pedi pra ele mandar algumas fotos pra mim, é, perguntei se ele me autorizava a colocar algumas fotos em algum, em algum vídeo meu, assim, ou fazer um videozinho da orquídea dele, e ele falou, assim, que gentilmente vai fazer pra mim, e eu vou mostrar pra vocês aqui no canal, tá, gente, as orquídeas dele são maravilhosas, uma mais bonita que a outra, aí, como eu falei, pega sol, pega chuva, e eu achei interessante, aí, já que ia chover aqui, né, vai chover mais, falei, vou colocar algumas aqui, né, não coloquei todas, não, só algumas pra se, sei lá, acontecer alguma coisa, dá tempo de pegar todas e sair correndo, mas, é, brincadeiras à parte, mas, a água da chuva faz muito bem pras orquídeas, gente, tem gente que, igual esse meu amigo Gilmar, ele armazena água, e faz a rega com as orquídeas, e faz a rega das orquídeas com a água da chuva, porque fala que a água da torneira, fala não, né, a água da torneira que a gente recebe em casa tem cloro, né, que é tratada, mas, assim, aqui eu sempre reguei com a água da torneira, mas, sempre eu faço assim, sempre não, né, às vezes eu esqueço, mas, na maioria das vezes, eu coloco a água no pulverizador, deixo descansar de um dia pro outro, né, que o pessoal fala assim, ah, se não tem como regar só com a água da chuva, faz esse procedimento, de pegar a água, deixar descansar da noite pro dia, e faz a rega, aqui eu tento seguir isso, mas, às vezes, eu esqueço, tem que pegar da torneira, mas, faço a rega normalmente, nunca tive problema, não, mas, como tava chovendo, eu falei assim, ah, vamos colocar lá pra ver, né, aí, pendurei a vanda aqui, ó, no varal, pendurei aqui, e, pendurei a vandinha aqui também, vou deixar aqui mais um pouco, pelo jeito vai vir mais água por aí, e, vou deixar elas tomar um pouquinho de chuva, tá, e, uma coisa também que meu amigo me falou, que, eu perguntei pra ele, né, porque as orquídeas deles são muito lindas, gente, nossa, uma mais linda que a outra, aí, perguntei como que ele, se ele adubava, como se ele usava algum tipo de adubo, ele falou que não, que ele só faz a rega mesmo, e, assim, as orquídeas deles são lindas, e, uma vez, eu tava comentando com uma menina aqui do canal mesmo, a gente tava conversando lá no Axe, falando exatamente sobre isso, ela me perguntando de adubo, né, aí, eu falei pra ela, do adubo da Forte, o adubo de café e tal, só que eu falei pra ela, assim, falei, quer saber de uma coisa, minha opinião, eu acho que a gente põe muita coisa nas orquídeas, porque, na natureza, elas ficam nas árvores, lá nos troncos, ninguém corta haste, ninguém tira flor, é, folha amarelada, é, assim, ninguém trata elas quando tem alguma doença, simplesmente a natureza, e eu vou fazer a experiência, quando eu for lá na Cea Gésper, eu quero pegar umas duas mudinhas de vanda, comprar algumas mudas, né, porque a experiência tem que ir cuidando pra ver o desenvolvimento, né, não adianta pegar uma planta adulta pra, assim, só cuidar ela só com água, não passar adubo, nada, porque ela já tá adulta, né, vou pegar as mudinhas, vou fazer o cultivo dela só com água, gente, só vou regar mesmo, trocar o substrato quando precisar, pra ver o desenvolvimento, é, eu creio que o desenvolvimento das que são adubadas com adubo químico, orgânico, vai ser mais rápido devido a ação do adubo, mas eu quero fazer essa comparação pra vocês aqui no canal, vou pegar a mudinha da, a mudinha da vanda, apesar que demora dois a três anos, né, nem sei se eu vou estar viva até lá, mas eu quero fazer essa experiência aqui no canal pra vocês, é, eu quero pegar duas, cultivar uma, é, usando adubo, e a outra somente regando com água pra ver a diferença, eu acho que vai ter uma boa diferença, sim, mas a diferença maior que eu acho vai ser o tempo, né, de desenvolvimento, eu acho que com adubo químico, vai desenvolver muito mais rápido, mas vou fazer essa experiência pra vocês aqui no canal, tá, então eu fiz esse videozinho aqui, ó, só pra mostrar as belezuras aqui na chuva, espero que essa flor aqui não dê problema nenhum, tadinha, que eu deixei aqui na chuva, eu nunca deixo, mas espero que não, só, o problema é que não pode ficar molhada, né, secar, aqui tá o meu Dendrobium Agregatum, ó, esse aqui eu comprei lá da Marcia Tieno, dia que eu fui na reunião, esse mês eu não fui lá na reunião do Nóquib, porque, é, no sábado, dia 4, não tava muito bem, eu tava meio ruinzinha, e não deu pra eu ir, tá, por isso que não teve vídeo esse mês lá da associação, mas o mês que vem eu vou, eu sei que eles param pro Natal, mas eu não sei, assim, se para em dezembro ou se em dezembro ainda acontece a reunião, eu vou me informar com eles e aviso vocês, tá, e lembrando que amanhã, hoje é sexta, dia 17, amanhã, sábado 18, e domingo, dia 19, vai ter a exposição, que quem tá organizando é o pessoal lá da associação do Nóquib, aqui de Barueri, onde eu faço, onde eu vou lá nas reuniões, e eles estão organizando a exposição lá em Santana do Parnaíba, é, eu já deixei o endereço no outro vídeo da exposição, como esse vídeo aqui vai sem edição, porque o meu editor deu problema de novo, então não sei falar o endereço certinho pra vocês, mas no outro vídeo que eu falei da exposição tem o endereço certinho, tá, ai, esse editor só me deixa na mão, mas, como vocês falaram, pode mandar vídeo sem edição, o importante é mandar o vídeo, né, eu vou mandar ele assim pro canal, tá, então lembrando que a exposição é amanhã, é 18 e 19 de novembro, lá em Santana de Parnaíba, tá, e com certeza eu vou estar lá presente, né, e no outro fim de semana vai ter a exposição lá em Embudas Artes, lá no Parque Francisco Riso, que é a Expo Verão, e também vou estar lá com certeza, né, se Deus me ajudar, se não acontecer nem o imprevisto, eu vou estar assim, tá, ai, uma coisa que eu queria falar, ó, mostrei elas aqui na chuva, a Vandinha, deixa eu voltar aqui, não reparei no barulho da máquina, tá, ó, eu tô com essa Miltônia que eu ganhei, e eu queria pedir a ajuda de vocês, porque, é, teve uma moça, eu não me lembro o nome dela, por isso que eu preciso da ajuda, ou dela mesmo, se ela estiver vendo esse vídeo, que uma vez eu fiz um vídeo mostrando a Miltônia, eu acho que era Miltônia Branca, só que eu não me recordo do nome dela, e ela falou pra mim assim, que o sonho dela era ter uma Miltônia, e ela fez um comentário muito fofinho lá, só que, como eu não lembro o nome, não tem como eu achar o comentário, aí eu queria que se ela estivesse assistindo esse vídeo, se ela assistir, né, ou se alguém também viu esse comentário, que ela falou que era o sonho dela ter uma Miltônia, como eu ganhei essa daqui, ó, se ela entrar em contato comigo, eu vou mandar pra ela, tá bom? Olha que linda, deixa eu mostrar aqui, ó, Olha que maravilhosa, aí como eu já tenho aquela ali, ó, que tá lá no cantinho, tá até viradinha de costa lá, que eu coloquei errado, aí como o comentário dela foi muito fofo, gente, eu gostei muito, ela falou que acompanha o canal desde o comecinho, e assim, quem acompanha realmente eu sei, porque sempre tá comentando, né, tem algumas inscritas aqui que acompanha desde o comecinho, do comecinho mesmo, lá do primeiro mês, lá quando eu comecei a postar os vídeos, e essa é uma delas, ó, e assim, só que eu não me recordo o nome dela, ela fez um comentário muito bonitinho lá, e se eu encontrar ela, eu vou mandar essa Miltônia aqui pra ela, tá bom? Então se você tá assistindo o vídeo, sabe que é você, que eu não vou lembrar seu nome, entra em contato que eu vou mandar essa Miltônia pra você, tá, ó, como eu já tenho uma, eu ganhei essa outra aqui, ó, então eu vou mandar pra você, se eu achar você. Então, gente, o videozinho de hoje foi esse, quem gostou, deixa o joinha, ó, tô procurando a dona dessa Miltônia aqui, tá bom? Se eu tivesse lembrado o nome dela, era só colocar lá nos comentários o nome, que aparece todos os comentários que a pessoa fez no canal. Mas, como infelizmente eu não lembro o nome, então se você assistiu o vídeo, é só entrar em contato comigo, printa lá a tela na parte do comentário, manda pra mim no atos aqui do canal, que é o 119... Deixa eu ver... 45887449, aqui é novo eu não lembro. Então é o 11945887449, printa a tela lá no comentário, manda pra mim aqui nesse WhatsApp, que daí eu vou mandar essa Miltônia pra você, tá bom, querida? É, quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes, Instagram do canal, é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto, o e-mail do canal é o Karina M. Souza, 1-979-arroba-gmail.com, tem o nosso grupo do WhatsApp, que é o Amor Orquídeas, quem quiser participar, entra em contato também por esse WhatsApp aqui do canal, que é o 11945887449, e pede lá pra adicionar que eu adiciono, tá? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea, quem quiser participar, manda a solicitação lá que eu aceito todo mundo, tá? Um beijão, pessoal, ó, procurando a dona da Miltônia, que vai de presente pra ela, tá? E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!